Segundo turno, Campeonato Carioca. De um lado, suspensa e alegria do torcedor vascaíno com a volta do animal Edmundo. Do outro, Botafogo, um time que vai bem na Copa do Brasil e já poupa jogadores no Carioca. Bebeto não joga. Vasco entrando em campo, só pensando na vitória, na conquista da Taça Rio e na decisão do Campeonato Carioca, dias 12 e 19 contra o Flamengo. Edmundo sacode o torcedor vascaíno nesse domingo e vai fazer tremer o Maracanã. A promoção do jogo começou durante a semana, quando Eurico Miranda correu para oficializar a documentação dos jogadores junto a Fiorentina e a CBF. E claro, as especulações se transformaram no principal assunto dos últimos dias, as conversas de Botquim, da imprensa carioca, enfim, Edmundo está em campo. O animal vem com força total para animar a festa. Os dois times no gramado do Maracanã. Você que já acompanhou nesse super domingo, a goleada do Flamengo em cima do Madureira, 5 a 0. Com o resultado do Flamengo, só resta ao Vasco a vitória na partida que você acompanha a partir de agora na ESPN Brasil. Em caso de empates, aí na última partida, na última rodada do Campeonato Carioca, teremos o confronto entre Vasco e Flamengo, e aí o Vasco tenta a sua classificação para os dois confrontos que decidem o Campeonato Carioca desse ano, dias 12 e 19. É o super domingo na ESPN Brasil, praticamente tudo pronto no Maracanã, quando começa a garoar nesse instante. Temos um final de tarde com muito frio aqui na cidade maravilhosa, o céu encoberto. KK. Vamos conferir as escalações. Antes, a chamada do repórter Marcelo Bianconi. Boa noite, Bianconi. Olha o Edmundo aqui. As coisas não são boas, né? Então a gente tem que procurar ganhar. Olha a galera gritando para o Edmundo. Aí a galera gritando para o Edmundo. Você esperou muito por esse momento, né, Edmundo? Esperei muito, muito. Como é que dá para definir esse retorno, o céu? Dá para definir com muita alegria, com muita felicidade. Está aí o Edmundo. Ok, está aí o animal. Já se posicionando no gramado do Maracanã. Vamos conferir juntos as escalações. Começando pela escalação do Botafogo. Do técnico Gilson Nunes. Em cima do Botafogo, Wagner, goleiro número 1, Paulo César 2, Bandoque, camisa 3, Jorge Luiz 4, César Prates, meia dúzia. Nem o campo tem Júnior 5, Fábio Augusto 8, Caio 9, Sérgio Manuel número 11, com ataque com Zé Carlos 7, e Valdir, o bigode, camisa 10. Esse é o time do técnico Gilson Nunes, Bianconi. O técnico Gilson Nunes não poderá contar hoje com o Sandro Zagueiro, o Redner volante e o Bebeto. Até porque é muito desgaste físico. Entram aí outros jogadores, mas o Botafogo está apostando tudo mesmo na Copa do Brasil, Cacá. Vamos conferir também a escalação do Vasco. Vasco da gama, do técnico interino Alcir Portela, que vai substituindo o Antônio Lopes. Aos poucos, Antônio Lopes vai voltando para o futebol, depois da cirurgia do coração. Carlos Germano, goleiro número 11, a Maria 2, Odivan número 3, Mauro Galvão 4, Felipe meia dúzia. Confirmado, escalado, camisa meia dúzia, Felipe. Meio campo, Paulo Miranda 5, Nasa 11, Alex Oliveira 7, Chiquinho número 8, o ataque com Guilherme 9. Ele que estará ao lado do animal Edmundo, fazendo sua reestreia pelo Vasco, a terceira vez que Edmundo veste a camisa do Vasco da Gama, Biancone. Exatamente, Edmundo, 28 anos, nasceu em Niterói, essa é a terceira volta dele para o Vasco da Gama. É o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros, com 29 gols superando o Reinaldo. Volta para reencontrar e abraçar a sua galera aqui no Rio, Cacá. Ok, tudo pronto no Maracanã, arbitragem de Vasco e Botafogo, Jorge Travassos. Ele que será auxiliado por José Carlos Santiago, bandeira 2, Elson Passos Filho. Aptando Jorge Travassos, sai o Botafogo, começo clássico no Maracanã. Primeira posse de bola, time do Vasco tenta sair jogando com Chiquinho. Ajeita a jogada para o animal. Olha a primeira participação de Edmundo. E na trombada já leva a falta, o Travassos em cima do lance parou e marcou. Volta rapidamente cobrada. Paulo Miranda, inverte completamente a jogada, chega aos pés de Felipe. Ele que era dúvida, antes do início do jogo, foi confirmado e reforça o Vascão nessa partida. Alex Oliveira, voltou para ele, tocou no meio, tentou a devolução, Chiquinho, abriu o pé direito na bola. Paulo Miranda. Ajeitou Zé Maria. Novamente Paulo Miranda. É esquerdo. A bola sai tocada pela linha de fundo. O árbitro vai marcar esse canteio primeiro do jogo. Comentarista da ESPN Brasil, nesse finalzinho de tarde, muito frio no Rio de Janeiro, frio no Maracanã, jornalista do Jornal do Brasil, Roberto Assaf. Tudo bem, Assaf? Tudo bem? Boa noite, Kaká. Boa noite, assinantes. Eu acredito que o... Vamos acompanhar esse cruzamento. Vem bola na área. Acabou cortando o zagueiro. Tocou de cabeça Alex Oliveira, colocou na entrada da grande área, recuperação do time do Vasco. Contou com o Alex. Fica pressionado ali pelo Caio, na marcação, o árbitro marca a falta. Foi, Assaf. Eu acredito que o Edmundo esteja realmente muito concentrado nessa partida, porque, como vocês viram, ele falou muito pouco quando entrevistado pelo repórter Marcelo Bianconi, antes de começar o jogo. Eu acredito que esse jogo seja um jogo de uma torcida só, um jogo da torcida do Vasco. E resta o Botafogo, resta nós, sabermos se o Botafogo vai jogar o futebol que ele joga na Copa do Brasil ou o futebol que ele joga no Campeonato Carioca. Pelo número de torcedores do Botafogo que veio ao jogo, a impressão é que o Botafogo vai continuar jogando o futebol que ele apresenta no Campeonato Carioca. Ou seja, a torcida do Botafogo praticamente não vê o Maracanã. E agora o Caio entrando por trás, falta no Edmundo, falta já partida. Paulo Miranda, Valousa Maria, caprichou na jogada, soltando na ponta. O Vasco pressionando o Botafogo no comecinho do jogo, o placar de 0 a 0 do Maracanã. Jônia chega no corte. E ali o Travasco se marcando a falta e paralisando a partida com posse de bola para o Botafogo. Mais um detalhe com relação à entrada do Edmundo na equipe. Dançou o Donizete, era para ser escolhido um para o Edmundo entrar, ficou o Guilherme. E a entrada do Edmundo ele leva também a braçadeira de capitão. E o Vasco vai decidindo duplamente nesse domingo, duas condições muito especiais. A Taça Rio aqui no Maracanã e o Campeonato Brasileiro de Basquete masculino no Maracanãzinho. Jogo que começa logo após esta partida contra o Maratão Franca, depois do empate nos playoffs decisivos em 2 a 2. E pode quebrar aí um tabu há mais de 30 anos que o Basquete Carioca não conquista um título nacional. Na disputa de bola leva a melhor o time do Botafogo. Rádio Augusto vai soltando pelo setor esquerdo. Botafogo vem com o César Prates. Esse é Caio. Fica pressionado pelo Alex Oliveira em cima da jogada o Travassos marca a falta. E vejo o lance no momento do empurrando o Alex Oliveira derrubando o jogador do Botafogo. Sérgio Manuel César Prates fica esperando uma opção melhor. Caio dominou. Vem trazendo a jogada. Atenção. Toque a mais. O Giro acabou desarrumando todo o ataque do time do Botafogo que partia com velocidade. Fabio Augusto torcedores do Vasco claro vaiando a progressão do ataque do Botafogo. Cortando o Zé Maria. E o Travassos acaba marcando a falta em cima do Guilherme. A Sassi muito se falou durante a semana de uma divisão que acabou acontecendo no elenco do Vasco da Gama em função daquele que seria sacado pelo técnico Alcir Portela para a entrada do Edmundo. Acabou sobrando para o Donizete e o Guilherme foi escolhido para fazer do primeiro ataque. Essa foi a melhor opção escolhida para você? Eu acredito que sim porque o Guilherme vem fazendo gol praticamente todos os jogos. Olha o animal! O Guilherme vem fazendo gol praticamente todos os jogos e o Edmundo e o Donizete passou um bom tempo em branco sem fazer gols. Ele reclamou bastante mas acabou no fim das contas aceitando a reserva. Placar de 0 a 0 no Maracanã e o Edmundo lateral bola para o Botafogo. setor esquerdo o time do Botafogo tentando progredir o jogo paralisado a falta rapidamente cobrada Fábio Augusto o Guilherme do Caio escapa bem pela meia direita continua garoando do Maracanã a temperatura caindo ainda mais chegando na recuperação Paulo Miranda o Guilherme do Edmundo ao seu lado Felipe outro toque para o Edmundo soltando a jogada pelo Ney o Alex Oliveira está desmarcado atenção boa bola para Chiquinho vem no corte o zagueiro na recuperação do Botafogo consegue sair jogando no campo defensivo não houve a marcação da falta o Travassos deixou o lance seguindo normalmente Caio pressionado pelo Felipe consegue fazer a volta já invade o campo de ataque fez o lançamento para o Valdir na velocidade o Divan chega na sobra toque curdinho para saída de Germano primeira intervenção do goleiro Carlos Germano Cesar Prats arrancando o Botafogo tiro direto para o gol a bola passa atirei tanto o goleiro Germano tiro direto para o Vasco fala-se muito em São Paulo da transferência de Luizão e do Carlos Germano para o Corinthians na próxima temporada você confirma isso o Carlos Germano está praticamente no Corinthians vai disputar o campeonato brasileiro pelo Corinthians e com relação ao Luizão o Luizão o passe dele é uma coisa confusa o Laporunha diz que é o dono do passe dele o Vasco também parece que não quer liberar é uma coisa muito complicada o Luizão o Luizão continua sendo o artilheiro do Vasco com 10 gols segundo o artilheiro está em campo aí é o Guilherme com 5 6 minutos de partida primeiro tempo o placar de 0x0 vem trazendo o Dimundo evitou bem a marcação do Júnior agitou pelo meio atenção a bola vai vir com o primeiro Bandoc chega na cobertura aparece bem o camisa trans Bandoc desvia pela linha de fundo a primeira boa ligação de jogada do Animal o que ele fez você ver outra vez a bola sobrou no meio e aí na tentativa do Paulo Miran esticou a perna ali mas o Bandoc chega na cobertura joga pela linha de fundo escanteio vai tomando posição para a cobrança vem bola no cruzamento ele vai em cabeça acaba afastando Sérgio Manoel está jogando pelo Botafogo a primeira arrancada do Edmundo colocou na cara do gol Paulo Miranda parece que há um equilíbrio dentro do campo o que parece é que o Vasco está partindo com mais objetividade para o ataque o Vasco parece querer decidir logo a partida enquanto o Botafogo ainda está estudando um bocadinho o adversário acompanha o Botafogo vem se embora para o campo do ataque Fabio Augusto rolou bem no meio para o Caio olha o cruzamento no desvio vem o escanteio pela direita o fogão e veja aí o que ele fez você vê outra vez a bola vem cruzada escanteio pelo setor direito Sérgio Manoel vai se preparando para a cobrança veja aí a marcação implacável do Mauro Galvão em cima do Zé Carlos vamos acompanhar atenção demora-se para a cobrança Sérgio Manoel levantou fechado está na mão de Carlos Germano pois é Vasco da Gama jogando só pela vitória Flamengo do Leão Madureira a vitória vale o título da Taça Guanabara olha a bola na boca do gol vai andando Wagner desvia joga pela linha de fundo nova tentativa de ataque do Vasco do jeito que vem ele bateu Chiquinho arriscou para o gol Wagner faz uma grande defesa escanteio para o Vasco está lá o animal se posicionando na entrada na grande área vai para a cobrança Alex Oliveira lacarte 0 a 0 no Maracanã partiu para a bola para o esquerdo vai para o levantamento de cabeça afastou o zagueiro do Botafogo acabou completando o Sérgio Manuel eu falei Taça Guanabara vou corrigir Taça Rio Guanabara foi vencida primeiro turno do campeonato carioca pelo Flamengo o Sérgio Cesar Prats dá um bicão para o campo de ataque Zé Carlos na velocidade vem-se embora já se manda Valdir pelo meio bola rolada passou pelo Caio chega bem na cobertura do zagueiro do Vasco olha a recuperação para o Chiquinho Alex Oliveira tem campo aberto para progredir Edmondo teve que consertar ali para evitar a saída pela linha lateral Alex Oliveira joguinho do Jorge Luiz toque puto no campo defensivo do fogão Paulo Cesar saiu o Fábio Augusto está livre Cesar Prats chega bem no corte Zé Maria afasta pelo Vasco acaba dominando o Divan sem problemas fazendo o lançamento pelo setor esquerdo para o Domínio e do Felipe passamos os 10 vamos chegando a 11 minutos fase inicial de partida clássica no Maracanã por enquanto 0 a 0 outra vez recolhendo Edmondo chama para a briga vai para cima dele Sérgio Manuel melhor para Edmundo Caio chegou ali por trás não teve tempo para dominar a bola novamente Edmundo ajeitou a jogada invadiu a área foi prendendo como pode e o Travassos lá de longe que não é bobo nem nada falou para ele levante rapidamente vamos ver olha a safinha ele domina prende 3 na marcação ele tenta escapar quando o Júnior faz a proteção ele se lança no solo não houve nada não houve nada Fábio Augusto recolhendo o Botafogo Caio levantando a mão pedindo a bola pela direita foi lançado abre boa jogada para o Paulo César domina pelo setor direito faz o corta-luz Caio lançamento na ponta vai para o cruzamento joga na área passou pelo Valdir Sérgio Manuel apenas a parou vem para o corte aparece bem o jogador Nasa olha a recuperação do Botafogo Valdir colocou na ponta abriu pelo setor esquerdo com Zé Carlos dominou a jogada para Sérgio Manuel bateu para o gol explodiu em cima do corpo do Edivan time do Vasco tentando crescer no contra-ataque o jogo paralisado com falta ESPN Brasil uma informação do nosso esporte Brahma Shope o sabor número um você está revendo aí o momento da falta onde ficou caído o Edmundo e claro o torcedor do Vasco puxou bastante eu vejo aí que entrada hein o juiz acertou ainda a falta evidente agora ele deveria ter deixado o lance prosseguir porque o Vasco saía num contra-ataque muito bom ficariam praticamente dois contra dois e o Vasco acabou sendo prejudicado permanece 0x0 no Maracanã Travassos agora tirou o cartão amarelo para o Sérgio Manuel e pede desculpas né foi reclamação né cartão amarelo para o Sérgio o Sérgio Manuel bola da vez todo sábado 9 da noite uma personalidade da marca do pênalti tá caçando retificando aqui o cartão amarelo foi para o Júnior camisa 5 ah ok Júnior camisa 5 pela entrada então o Sérgio Manuel reclamou com o árbitro mas o cartão foi para o camisa 5 do Botafogo saiu o Felipe convidando o Nasa tá jogando pelo meio com o Ivan Zé Maria já parte ali pela direita tá pedindo a bola prefere levar na jogada pelo meio com o Paulo Miranda outra vez a Maria acabou colocando o pé sobre a bola sem muitas opções de jogada o time do Vasco que teve que recuar lançamento pelo meio para o Guilherme acabou consertando toda a jogada Fábio Augusto vai se recompondo o Botafogo no campo defensivo o placar de 0 a 0 inversão de jogada até os pés do Paulo César terminou o Felipe ajeitou o Edmundo e agora o Edmundo se lança ali no solo novamente acabou teatralizando um pouquinho a jogada no momento da falta vamos rever com detalhe ele pisa na bola vem a cobertura ele joga a bola à frente e cai né o Fábio Augusto nem encostou nele outra cavadinha do Edmundo Felipe passou liso pelo Paulo César vem trazendo novamente o Felipe vai para o cruzamento bateu fechado na boca no gol o Bandoc afasta chega bem Bandoc afastando jogando pela linha de fundo novo escanteio agora pelo setor esquerdo e veja o momento a escapada do Felipe a bola que vem para a entrada da pequena área e o corte do zagueiro Bandoc chamada de posição Alex Oliveira para a cobreça do escanteio placar de 0 a 0 do Maracanã 15 minutos primeiro tempo levantou a bola faz uma curva o Edmundo subiu de cabeça bandeirinha assinalando que a bola fez uma curva acabou saindo pela linha de fundo e o tiro de meta para o Botafogo Cacau o Edmundo jogou no Vasco no Palmeiras no Corinthians no Flamengo e veio da Fiorentina a verdade seja dita se aquele tem muito carinho a torcida da Fiorentina não gosta muito dele não porque ele abandonava lá vinha aqui para o Carnaval já chegou brigando com seus companheiros então isso também tem que ser dito recolhendo o Paulo César o Edmundo está em casa jogando aqui no Rio ele fica mais à vontade mais confortável pertinho da praia até em casa olha lá o Caio recolhe bem gira pelo meio o Júnior arriscou pro gol detonou a bola saiu ele o de meta para o Vasco veja o momento toque do Caio o Júnior dominou não há marcação ele olha para o gol e arrisca Roberto Assaf 16 minutos de partida ele parece esse clássico 0x0 o Botafogo Vasco o Vasco começou correndo muito aparentando maior vontade de vencer a partida mas o Botafogo muito bem colocado em campo foi equilibrando as ações e agora o jogo está absolutamente equilibrado e aí o Felipe para cima dele o Fabio Augusto ajeitou a jogada de graça o Bandoc acabou dominando sai jogando no campo defensivo do Vasco do Botafogo e agora falta em cima dele claro que o Travassos vai marcar e tirar o cartão amarelo para o Paulo Miranda o cartão amarelo para o Camisa 5 Paulo Miranda primeiro cartãozinho para jogadores do Vasco você rever o momento da falta em que o Bandoc acabou sendo derrubado a SAF como explicar essa dualidade de campanhas do Botafogo que se interessou pela Copa do Brasil trouxe problemas para o Palmeiras em São Paulo agora jogo que ainda não tem data marcada aqui para o Maracanã no segundo compromisso da semifinal mas no campeonato carioca o time não se ouve bem essa é a pergunta que ele não quer calar parece que o jogador o próprio jogador de futebol ele vai se interessando pela competição à medida que a competição vai caminhando como a competição caminhou a melhor para o Botafogo na Copa do Brasil do que no campeonato carioca o Botafogo passou a crescer na Copa do Brasil vamos acompanhar essa jogada atenção o Vasco não marcou falta em cima do Zé Carlos não e tome contra-ataque do Vasco da Gama e praticamente abandonou o campeonato carioca embora hoje ele esteja jogando bem vamos acompanhar esse bom momento do Vasco atenção jogada pelo meio Chiquinho colocou atenção tentou a jogada com o Guilherme ele fica caído no primeiro lance pediu falta o Travassos não marcou e agora ele marca a falta para o Botafogo veja aí na sequência o Bandó que dominou e é um detalhe curioso do uniforme do árbitro e do goleiro Carlos Germano os dois se apresentam com a mesma roupa os dois estão de negro dominou o Valdir vai junto a linha de fundo é só cruzar conseguiu o cruzamento a bola passa esquerda de Carlos Germano na boa tentativa do Vasco veja como o Valdir recupera a bola a torcida do Vasco pediu bola fora mas o Botafogo quase alcança o primeiro gol a responsabilidade nesse caso é do juiz o juiz é que tem que tomar a providência será que ele não reparou que ele estava vestido igual o goleiro do Vasco é os dois com uniformes muito semelhantes mas iguais é mas em relação a campanha que você estava dizendo da dualidade das campanhas chega bem o zagueiro no corte a bola foi lançada para o Valdir fica procurando a bola na disputa direta ali com o Nasa leva melhor escapa bem pela ponta Zé Carlos fecha pelo meio Sérgio Manuel perde na entrada da grande área no cruzamento para Zé Carlos Zodivan um toque a mais livra-se bem vem a parada pelo Vasco completou Paulo Miranda vem na velocidade trabalha com Edmundo sai jogando no círculo central Felipe está pedindo pela esquerda o Fábio Augusto veio para o corte atenção bola pelo meio com o Guilherme ajeitou jogo está parado e claro que a torcida do Vasco gia com a marcação do Travassos paralisando a jogada no exato instante em que o Guilherme dominou marcação ali da posição irregular a falta foi em cima do Paulo César o Paulo César entrou aqui na direita o César Prats foi lá para a esquerda até porque o lateral esquerdo o Leandro tem muito cansaço muscular devido àquela partida contra o Palmeiras sexta-feira passada linha de passe mesa redonda com os craques da ISPN Brasil toda segunda à noite ao vivo passamos os 20 minutos placar de 0 a 0 novamente recolhendo Felipe girando pelo meio sai jogando boa tabela ali com Alex Oliveira na ponta tem o Zé Maria Paulo Miranda outra vez Felipe chama para a briga o Fábio Augusto tabelou pelo meio se complicou com o Guilherme na recuperação de bola a zaga do Botafogo leva a melhor com o Paulo César faz a conexão com o Sérgio Manuel ultrapassa divisória se manda para o campo de ataque jogador Caio lançamento para o Valdir Zé Carlos está pedindo atenção o Divã aparece no corte o Nasa complementa joga pela linha de fundo mas essa é a jogada de ataque do Botafogo o Valdir sempre cai pela direita consegue bons cruzamentos e dessa feita o Divã tento acabou desviando escanteio para a equipe do Botafogo pelo setor direito Gilson Nunes agitado no banco aqui já pediu para o time sair mais aqui da defesa tomando posição Sérgio Manuel Bandó que está lá no interior da grande área vem bola lançada atenção toque de cabeça novo escanteio agora pelo setor esquerdo Mauro Galvão chegou no corte Zé Carlos por ali também vamos ver toque foi do Galvão ia fazendo um golaço o Germano tomou um susto agora que o Carlos o Mauro Galvão acabou jogando quase que contra as suas próprias redes está marcado escanteio pelo setor esquerdo continua garoando no estádio do Maracanã tem bola na área no momento do cruzamento passa por todo mundo por toda a extensão Abel Lutz tentou ganhar pelo setor direito para o corte a zaga do Vasco e tome contra-ataque vence embora Felipe vamos acompanhar a jogadinha pelo setor esquerdo três atacantes contra três e defesa chega bem o zagueiro complementa Júnior sai jogando ESPN Brasil informação é o nosso esporte fundos de investimento Banco Real quem pensa investe passamos da metade do primeiro tempo 22 e 30 placar de 0 a 0 no Maracanã Botafogo e Vasco Roberto Assaf e aí metade de jogo o Vasco ele mesmo nos momentos em que ele parte para o contra-ataque ele insiste em fazer as jogadas pelo meio da área e ele até agora não conseguiu em nenhum momento levar vantagem sobre os zagueiros do Vasco com esse tipo de jogada enquanto o Botafogo parte para o contra-ataque em jogadas muito mais perigosas do que o Vasco já teve a porta de marcar pelo menos duas vezes lançamento do Valdir ajeitou o Zé Carlos trocou de pé para a esquerda na bola toca a esquerda ela sai lá no Germano toma um novo susto reveja aí o Zé Carlos domina limpa a jogada pé esquerdo na bola ela sai por outro ângulo a jogada do Botafogo resultando no primeiro gol da partida o que ele fez você vê outra vez a jogada que serviu para incendiar a torcida do Vasco que é o time no ataque bandeirinha do outro lado está marcando impedimento Travassos deixa o jogo seguir Paulo César Caio outra vez Paulo César dependendo Fábio Augusto sai jogando no círculo central posse de bola no campo defensivo do Botafogo Sérgio Manuel para César Prats no setor esquerdo evita bem o Zé Maria toque curtinho do César Prats inversão de jogada e aí foi empurrado Paulo César está certo Travassos marcando a falta do Guilherme do lateral Paulo César e a falta que vai ser batida nesse instante devido ao Botafogo tomando posição nada disso está valendo ele mandou voltar aqui atrás bastante rigoroso aí o Jorge Travassos da marcação a posição correta da falta volta cobrada pelo Bandoc novamente Paulo César vai ao gosto por sua passagem Alex Oliveira chega na cobertura leva melhor pelo Vasco faz a ligação de jogada pelo meio Chiquinho recolheu Edmundo toque curto abriu para Alex Oliveira Guilherme de Costas olha o tiro mascado do Chiquinho a bola vai sendo tocada pelo zagueiro Wagner consegue evitar a saída só que está fora da área olha o perigo recolheu a tempo para segurar firme e já faz a reposição de bola em jogo Nasa para escudo de bola com Sérgio Manuel está marcada a falta do Nasa camisa 11 do Vasco sobre o camisa 11 do Botafogo enquanto você pode rever o momento do desespero ali do Wagner 25 minutos de partida Maracanã Botafogo e Vasco por enquanto 0 a 0 dançamento muito forte para o Paulo César corre demais Banderinha está marcando a saída de bola com relação a critérios do regulamento no desempate desta Taça Rio queria que você explicasse para a sinais da ESPN Brasil em função da goleada que o Flamengo aplicou no Madureira 5 a 0 o saldo de gols para essa partida final não vai mais ter vantagem porque o Vasco jogando pelo empate ele seria campeão se ele ganhar essa aqui hoje tá então olha o laço Guilherme lançado o Banderinha marcando impedimento não está valendo nada o saldo de gols perderia a validade o Banderinha marcou impedimento no lançamento para o Guilherme vamos ver olha a câmera colocada ali a gente tem a noção exata como ele está adiantado quando recebe o passe pelo menos a dois passos à frente ali do zagueiro olha no recuo a gente pega a jogada aqui no momento do lançamento ele já está adiantado tá certo o Banderinha portanto Paulo César tentou enfiar a jogada com o Valdir está na mão do Carlos Germano finais do campeonato Carioca acontece em dias 12 e 19 de junho e o time que marcar mais pontos na somatória dos dois turnos joga por dois resultados iguais saiu Guilherme reclamando contra Vassos mas a falta está marcada nunca é demais lembrar que nesse segundo turno o Vasco está invicto tem o melhor ataque com 20 gols e a melhor defesa sofreu apenas 4 gols tomando posição Felipe para cobrança de falta 27 minutos primeiro tempo 0 a 0 aí o Wagner preocupado a bola na cobrança nem chega na entrada da grande área já chega no corte o time do Botafogo terminou Zé Carlos escapa bem pela meia foi interceptado no meio do caminho chega no rebote o time do Vasco Paulo Miranda completou até os pés do jogador Alex Oliveira o Edmundo estava pedindo um toque a mais terminou Paulo César completou o lance com o Caio abriu para a corrida do Valdir o Divana marcação acaba dando um toquinho a bola se pede pela linha lateral arremesso já cobrado insiste o Botafogo Fábio Augusto Caio deixou passar o Divana sobra ganha na zaga do Vasco trabalhando a jogada pelo setor esquerdo no campo de ataque o camisa 7 Alex Oliveira Caio Felipe fica procurando Edmundo mas prefere lançar ali na direita com Zé Maria a joia de mundo muito marcado camisa 10 do Vasco agora sim foi lançado do jeito que ele gosta chama para abrigo Jorge Luiz forçou a passagem invadiu a área passou liso faz o cruzamento vem por baixo o zagueiro desvia pela linha de fundo primeira vez que o animal encarou a marcação dupla Jorge Luiz e Júnior acabaram sendo batidos veja aí o torcedor do Vasco aqui no Maracanã deixaram o livro animal a fera está solta no Maracanã olha o cruzamento bola na área Mauro Galvão de cabeça vai buscar Paulo César do outro lado dominando pelo setor esquerdo campeonato carioca que você acompanha na ESPN Brasil você viu a goleada do Flamengo em cima do Madureira 5 a 0 pelo campeonato paulista acompanhou também Santos e Guarani NASA deu de graça de graça sai jogando Fábio Augusto está pedindo o Caio lançado pela meia direita Felipe da marcação toque curtinho para o Paulo César está impedindo o César Manuel Futebol no mundo o melhor do futebol internacional nas noites de segundas e sextas aqui na ESPN Brasil Zé Maria tocando abrindo a jogada com Paulo Miranda batiu para cima do Sérgio Manuel volta o Zé Maria toca curtinho e pé para pé o time do Vasco vai ajeitando a jogada com o NASA Alex Oliveira o torcedor começa a protestar e começa a vaiar a jogada do Vasco que é o time na frente Felipe outra vez tocando lateralmente para o Zé Maria caminou o Chiquinho Sérgio Manuel vem na cobertura escapa bem Chiquinho Zé Maria dominou pelo setor esquerdo César Frat chegou completou Jorge Luiz corre bastante Caio consegue evitar saída não bandeirinha da saída de bola força de bola para o Vasco e ESPN Brasil informação é o nosso esporte Brahma Shop o sabor número um tomando posição para a cobrança Mauro Galvão recolheu o Felipe bom lançamento dominou Edmundo saiu o goleiro bem na jogada Wagner o lançamento do Felipe para Edmundo foi coisa de cinema ele dominou no peito um toquinho a mais e o Wagner conseguiu dominar a bola conseguiu defender ganhou lateral time do Botafogo placar de 0 a 0 no Maracanã 31 minutos de jogo fase inicial está aí o Edmundo aos pouquinhos o Edmundo consegue essa saída forte marcação vai buscando alguma brecha algum espaço e concatenando boas jogadas você vê que a diferença entre o Vasco e o Botafogo é justamente essa o Vasco tem pelo menos dois jogadores capazes de desequilibrar a partida o Felipe e o Edmundo e foi justamente esses dois jogadores que criaram a melhor jogada do Vasco até agora Nasa no cruzamento aparece bem na cobertura Junior desvia pela linha de fundo agora o Nasa ficou livre pela esquerda ninguém na marcação ninguém na cobertura quando ele cruzou o Junior aí sim apareceu para desviar no setor do Vasco procurando incentivar o time está lá o Guilherme no interior da pequena área Bandote fica ali na cobertura o escanteio já cobrado recolheu o Felipe no levantamento passa por Edmundo passa por todo mundo tenta evitar a saída ele vai, corre muito mais um cruzamento agora aberto demais tiro de meta para o Botafogo A SAF para o futebol carioca que no ano passado estava caindo pelas tabelas eu acho que esse é o termo exato que se enquadra melhor a contratação do Edmundo também passa a ser uma injeção de ânimo para patrocinadores para torcedores ele que acaba sendo um grande promotor dos jogos aqui no Maracanã principalmente né sem dúvida alguma você veja por exemplo nesse jogo de hoje se o Edmundo não estivesse jogando eu duvido que o Maracanã estivesse com esse público que está recebendo hoje campeonato carioca mais forte do que nunca grandes jogos grandes disputas partidas emocionantes e a final muito aguardada em dose dupla duas partidas dias 12 e 19 Flamengo aguardando o seu adversário pode sair desse jogo olha o toque o chute do Caio de longa distância a bola sai esquerda do Germano tirou de meta para o Vasco e veja aí o que ele fez você vê outra vez o Caio arriscou ali de longe tirou de meta para o Vasco por outro ângulo momento do chute do Camisa 9 do Botafogo bate bola ao vivo de segunda a sexta ao meio dia e às seis da tarde aos sábados e domingos consulte a grade de programação da ESPN Brasil volta de bola com Felipe ele já invade o campo de ataque vira completamente a jogada até os pés do Zé Maria Vasco da Gama tentando prorrogar o empréstimo do Zé Maria de mão de calcanhar bandote na sobra Zé Maria que pertence ao Parma e tem um passe fixado em 4 milhões de dólares é emprestado até o final de junho vai coincidir claro que o encerramento do campeonato carioca e depois a oportunidade do Vasco tê-lo em definitivo ou a prorrogação do empréstimo o jogador já manifestou o interesse de permanecer no Vasco e o próprio Vasco já manifestou o interesse de ficar com o jogador então eu acredito que o Vasco vai resolver o problema passamos nos 35 Júnior acabou caindo o árbitro da marca falta recuperação do Vasco vence embora conexão de jogada boa bola na ponta Edmundo dominou foi lançado Guilherme está perdido na entrada da grande área chama para abrigo o adversário Cesar Frats para cima dele dominou Edmundo limpou o lance no cruzamento a bola passa por todo mundo ainda assim o Guilherme se esforça bastante evita a saída pela linha de fundo rolou para Felipe encara a marcação do aniversário toque curtinho Chiquinho bateu explodiu no corpo do Paulo Cesar voltou para Chiquinho Paulo Cesar melhor que ele acaba jogando pela linha lateral o Chiquinho está jogando no lugar do Juninho que não pôde participar também está machucado outro do Sol que na equipe do Botafogo agora é o Bebeto Bebeto também não pôde jogar está sentindo fortes dores musculares aí o Chiquinho marcação implacável do Paulo Cesar que desvia pela linha lateral o Gilson Nunes fica pulando aqui na área destinada ao técnico não concordou com a marcação do Travassos não o Juninho aliás o Catar é o outro jogador que poderia desequilibrar o jogo a favor do Vasco pelo menos é o que ele tem feito durante o campeonato que ele tem feito durante essa temporada é desequilibrar os jogos a favor do Vasco outro dia no jogo contra o Madureira o Vasco de 8 a 1 ele participou de uma jogada de 6 gols recolhendo o time do Vasco atenção Alex Oliveira colocou no meio está invisível o Guilherme foi enfrentado o Wagner um toquinho do Wagner o jogo não valia mais nada o Bandeirinha lá marcava o impedimento mas ainda assim o Wagner fez uma defesa extraordinária e acho que não estava não na hora que ele parte ele está aqui atrás o replay acaba recuando pega a jogada no momento do lançamento no momento do lançamento ele não estava impedido não estava impedido o Bandeirinha errou é um momento que acaba prejudicando o Vasco apesar que o Wagner conseguiu uma defesa sensacional a bandeira do lado de lá é o Elson Passos Filho repare o uniforme do Carlos Germano como é igual do árbitro para o Vasco permitiu que o Germano ou talvez não tenha reparado jogasse com o mesmo uniforme Fábio Augusto faz o lançamento o Ivan chega na cobertura a posse de bola com o Vasco tiro de meta para o Vascão 37 minutos primeiro tempo de partida Maracanã clássico do final de semana por enquanto 0 a 0 o Vasco corre atrás da vitória a vitória que poderá lhe dar o título da Taça Rio é o segundo turno do campeonato carioca valeu Augusto faz o lançamento em profundidade CK nos corre demais consegue evitar bem a saída parte para cima do Ivan recolhe o Botafogo lançamento na ponta para o Paulo César Valdir está pedindo na entrada da grande área boa jogada do Paulo César partiu ajeitou tocou no Valdir ouviu o desvio a bola sai pela linha de fundo escanteio e veja aí como o Ivan toca na bola ela vai pela linha de fundo o Caio deixa que a bola se pique pela linha de fundo está aí o Galvão dando algumas instruções para os seus companheiros ali no interior da grande área Valdir com as mãos na cintura esperando a chegada da bola Sérgio Manuel vai se preparando para a cobrança pé esquerdo no cruzamento chega bem o zagueiro olha a recuperação do Fabio Augusto limpou o lance bateu cruzado o Ivan de cabeça afasta pelo Vasco voltou para Caio a bola sai à direita do Carlos Germano tiro de meta para o Vasco não houve um escanteio está certo o Travassos no momento que o Caio bate para o gol a bola é desviada o Germano já ajeitava para a cobrança do tiro de meta mas aí o Travassos acabou marcando o escanteio lembra Dock Valdir também se posicionando na entrada da pequena área bola fechada furou Zé Maria informe espetacular o lateral Zé Maria acabou furando e agora o jogo paralisado com posse de bola o Travassos está marcando lateral para o Botafogo pressão do Botafogo nesse finalzinho de primeiro tempo estamos passando dos 40 minutos fase inicial de partida Maracanã 0 a 0 recolheu Sérgio Manuel Júnior já parte para o ataque foi lançado ajeitou César Prates dominou Nasa chega no corte o César Prates se enfiou ali pelo meio veja aí o Galvão fica esperando a chegada ali do jogador Nasa mais o escanteio para o Botafogo vai tomando posição Caio para a cobrança duas bolas em campo Travassos tem que tirar uma delas ok o escanteio vai ser cobrado levantamento Bandoc fechou botou Zé Maria botou para Caio para Bandoc mergulhou de cabeça olha o toque para o gol bola passa esquerda do Germano Zé Carlos arriscou de longe o Germano ficou olhando ele e toda a defesa do Vasco todo mundo parado observando como ele bate para o gol ali na entrada da grande área como a torcida do Botafogo está em menor número ninguém acabou aplaudindo essa jogada uma das melhores do primeiro tempo Sérgio Manuel Botafogo bota pressão nesse finalzinho de primeiro tempo 41 Paulo César corre demais Valdir tiro de meta para o Vasco ESPN Brasil em formação é nosso esporte fundos de investimento Banco Real quem pensa investe Roberto Assaf 42 minutos primeiro tempo de partida Botafogo começa a acelerar um pouquinho tentar marcar o primeiro gol no finalzinho inclusive eu tenho reparado ali na área do Vasco alguns erros de marcação o próprio Alcir vem chamando a atenção do time nesse sentido alguns jogadores parecem estar desatentos na hora em que o Botafogo ataca é interessante porque quem está interessado no resultado é muito mais o Vasco do que o Botafogo linha de passe mesa redonda com os craques da ESPN Brasil toda segunda noite ao vivo Valdir Valdir lida o lance para Zé Carlos ajeita a jogada acabou escorregando se recompôs torcedor do Vasco tenta incentivar o time agora Botafogo parte para cima tenta abrir o placar no finalzinho atenção Fábio Augusto de longe a bola sai tiro de meta para o Vasco esse é um jogo que foi preparado tipicamente para a volta do Edmundo só se falou em Edmundo mas é um jogo importante para o Valdir que veio do Atlético Mineiro jogou apenas três partidas nesse campeonato disputa aí o seu clássico ele ficou parado desde o dia 24 aliás 24 dias que ele está parado não marcou nenhum gol nesse campeonato cariota curiosidade que ele foi lançado pelo Vasco em 91 ele foi tricampeão 92 93 e 94 é verdade a promoção em cima da marca Edmundo foi muito grande esqueceram de falar exatamente que o Valdir está jogando contra a sua ex-equipe né José Carlos de graça de graça recolheu Edmundo parte com a bola dominada e aí acabou sendo derrubado o Travassos marcou a falta o Tostão inteligentemente na coluna de hoje do Jornal do Brasil da Folha de São Paulo estava dizendo o seguinte que o Edmundo ele não é o arco mas sim a flecha então esse negócio de vir buscar a bola aqui está fora de qualquer prognóstico né é e tem um outro detalhe o Alcir deu declarações e disse eventualmente ao Edmundo que ele poderia jogar conforme ele quisesse ou seja que o Edmundo estaria livre para fazer o que ele quisesse em campo cruzamento vem bola na área está na mão do Wagner agora fazer a marcação e buscar a bola no campo de defesa acho que não é a dele né é eu acho que o Edmundo é um jogador excepcional e poderá ele decidir o jogo lançamento para o Fábio Alusto encarou a marcação do Edivan vira completamente a jogada toca no meio com o Júnior Cesar Prats toque curto com Sérgio Manuel acabou tocando no corpo do Alex Oliveira o árbitro não marcou falta Paulo Miranda rapidamente faz a conexão de jogado o Edmundo não alcança e aí na sobra fica com o Wagner que sai jogando no campo de defesa está aí o Edmundo Edmundo Alves de Souza Neto 28 anos amado ou odiado começou no Vasco ele foi campeão carioca em 92 bicampeão paulista e brasileiro 93-94 pelo Palmeiras 96 campeão brasileiro pelo Vasco 97 e agora o Travassos apita final de partida no primeiro tempo 0 a 0 Botafogo e Vasco aos 45 minutos da fase inicial no gramado do Manacanã reportagem da ESPN Brasil com Marcelo Bianconi aqui o Edmundo Edmundo esse é o seu primeiro tempo pelo Vasco como é que você analisa? foi bom foi bom ele não quer falar nada nada desde o primeiro tempo ele aliás não responde nenhuma pergunta de nenhum jornalista vou falar aqui com o Valdir acho que o jogo está equilibrado e a jogada pela direita né? é saiu duas jogadas ali pela direita espero que possa sair com mais firmeza e saia o gol do meu lado Valdir um dia que se falou muito Edmundo é um jogo importante para você também você volta a disputar o clássico e contra o seu ex-time o time que te lançou né? é verdade retornando de 25 dias de treinamento sem jogar contra o Dido e eu acho que está sendo bom até agora dois jogadas ali para o lado direito com perigo quase saiu o gol e é melhorando o segundo tempo para que saia o gol só finalizando o Vasco quer ser campeão vai dar hoje? se quiser ele vai ter que correr mais que o Botafogo ok reportagem com Marcelo Bianconi nós voltamos já já complementar de Botafogo zero Vasco zero valendo a taça Rio caso o Vasco da Gama consiga a vitória essa noite do Maracanã fita o árbitro começa o segundo tempo de partida Vasco da Gama correndo atrás da vitória o que lhe colocaria três pontos à frente do Flamengo e seria a garantia da conquista da taça Rio com direito a volta olímpica taça e tudo e aí a grande decisão do campeonato perioca nos dias 12 e 19 contra o Flamengo aqui mesmo no Maracanã e temos alteração nesse segundo tempo no time do Vasco Bianconi exatamente o Botafogo não mudou e no Vasco saiu Mauro Galvão número 4 entrou Alex com a 14 única alteração do jogo Mauro Galvão sentiu e por esse motivo ele acabou sendo substituído pelo Alex é evidente que isso enfraquece o VAR Mauro Galvão é um grande jogador e o Alex não tem a altura dele Edmundo recolhe bem boa bola vai pintar o primeiro do jogo do jogo gol do Vasco Guilherme faz o primeiro da partida do Maracanã a um minuto de jogo no etapa complementar depois da boa jogada o cruzamento a participação de praticamente todo ataque do Vasco cumprimentos frente mundo sai na frente o Vasco Chiquinho Chiquinho camisa 8 1 para o Vasco 0 Botafogo e a Taça Rio vai ficando mais perto do que nunca o toque do animal servindo ali na ponta o Alex Oliveira dominou bateu cruzado Chiquinho fechou para o gol e conferiu Vasco na frente Vasco 1 a 0 Biancone olha foi o terceiro gol do Chiquinho da equipe do Vasco da Gama nesse campeonato carioca uma jogada muito rápida todo mundo correu para cima do Chiquinho uma jogada ali que a bola estava quase entrando o Chiquinho se meteu ali e fez o primeiro do Vasco como você disse a Taça Rio começa a ficar próxima do Vasco é a Taça Rio vai ficando mais perto do que nunca do Vasco da Gama gol logo no comecinho da etapa complementar Vasco 1 a 0 professor Wanderlei Luxemburgo técnico da seleção que nos dá a honra da presença aqui na cabine da ESPN Brasil tudo bem Luxemburgo? tudo bem um abraço pra você Wanderlei você nem chegou aqui já saiu o primeiro gol da partida gol do Vasco e aí a Taça Rio está ficando mais perto aqui do time do Vasco né Wanderlei? tá o Vasco tem uma grande equipe com a volta de Mundo que se fortalece muito mais ainda e eu não vi aqui na TV agora eu acho que o primeiro tempo o Botafogo teve mais força de bola teve mais possibilidade de fazer o gol acho que aconteceu uma coisa que acontece normalmente no futebol os jogadores do Vasco estavam buscando Edmundo que serão novidade de novo no time né e então deixou a sua característica de jogar futebol em função de querer ceder a bola foi Edmundo acho que agora com esse gol e a coisa deve sentar um pouco mais o time deve jogar futebol Wanderlei está chegando de Barcelona onde se acompanhou a decisão de Bayern de Munique e Manchester aquele resultado inesperado faltando com um minuto para acabar o jogo dois gols do time do Manchester e aí como é que foi olha eu fiquei até o finalzinho porque tinha uma recepção depois né e ninguém imaginava que o Manchester pudesse virar o jogo o Bayern teve a possibilidade de fazer o segundo gol terceiro gol e eu acho que o Manchester jogou totalmente equivocado naquilo que estava acostumado a jogar com o Higgs pela esquerda e o Beckham pela direita ele mudou botou vamos acompanhar esse ataque do Vasco vem pro corte isso aqui isso aqui experiência na Copa do Mundo a hora que a bola vai pro ataque passa pro reservador já passa pro reservador né então o Higgs ficou pela direita e o Beckham por dentro jogando pelo meio e então é um que ficou bastante e o Bayern sob marcar essa jogada e não utilizou a característica do Manchester só que tem um detalhezinho futebol e o futebol decidiu um detalhe o arremesso lateral que o número 12 do Manchester se deslocou da direita pra esquerda o combateu do lateral foi onde originou o primeiro gol do Manchester foi uma bola jogada na área e o goleiro ficou dentro do gol e não saiu pra pequena área pra tentar interceptar e dali saiu o escanteio e saiu o primeiro gol e o segundo gol aí já é uma consequência do futebol segura só um segundinho Vanderlei deixa você acompanhar esse ataque do Botafogo vamos ver o Fabio Augusto pelo meio não deu em absolutamente nada o Chiquinho chegaria na marcação Edmundo põe o pé na bola tá aí o Edmundo e a expectativa e a expectativa dele voltar a seleção brasileira vamos ver se isso pode acontecer né Vanderlei ah não tem problema não tem problema de trabalhar não tem problema de trabalhar com o mundo qualquer jogador que tenha tido o problema comigo no passado o problema é o presente se a cabeça estiver no lugar e se encaixar na filosofia nossa na seleção brasileira não vejo nenhum problema para os dois jogos controlando você vai ter que fazer uma nova convocação já que o Tafarel acabou declinando do seu convite e o Flávio Conceição que está machucado o anúncio dos dois jogadores acontece quando Vandelei? amanhã? amanhã possivelmente amanhã eu vou entrar em contato com a comissão técnica hoje chegando em casa para nós sabermos como fazer já existem alguns nomes que nós já deixamos traçados para serem convocados e com respeito a saída do Tafarel também me pronuncio amanhã com respeito ao meu pensamento e tudo será feito amanhã já em Salvador legal Vandelei obrigado pela sua visita se quiser ficar com a gente será um grande prazer e boa sorte na seleção eu que agradeço um abraço a todos aí da ESPN vamos fazer sempre bem estar com você sempre que puder e dou uma voltinha por aqui falo alguma coisa do futebol sempre que possível obrigado Vandelei Luxemburgo participando também com a gente nessa transmissão do Campeonato Carioca Vasco da Gama 1 a 0 vai vencendo o Botafogo com esse resultado por enquanto enquanto você vê o momento da falta vai confirmando a expectativa e garantindo aí a Taça Rio não deu nem tempo do Assaf falar sobre o gol que incendiou a torcida do Vasco aqui no Maracanã Assaf é justamente no momento em que eu falava que a substituição do Alex pelo Mauro Galpão pelo Alex enfraqueceu o time do Vasco que fez o primeiro gol uma coisa não tem nada a ver com a outra o Vasco partiu decidido para o ataque como havia feito no primeiro tempo no começo do primeiro tempo dessa vez teve a sorte de fazer o gol olha o Botafogo grande defesa do Germano o Zé Carlos arriscou de longe o Germano atento mergulha para fazer uma grande defesa revê-se aí o que ele fez você vê outra vez o Germano provando ser um grande goleiro descarteio já cobrado vamos acompanhar essa jogada Caio para o gol ouve o desvio do Paulo Miranda jogando a bola pela linha de fundo a boa jogada do Caio você vai revendo aí Botafogo tenta crescer na partida empatar o jogo sete minutos praticamente no segundo tempo placar de um a zero Vasco Sérgio Manuel no cruzamento que boa bola Júnior acabou escorregando na hora H e tome contra-ataque vamos acompanhar o Vasco vence embora na velocidade com o Felipe faz o lançamento para Edmundo ele o goleiro melhor para Wagner não havia marcação do impedimento jogadores do Botafogo reclamam com bandeirinha e agora o Jorge Travassos ameaçou tirar o cartão para o goleiro Wagner que deitou falação para cima do Bandeira levantamento bola na área falhou Wagner para a sorte dele o Paulo César dava a cobertura a verdade é que o gramado está escorregadinho por causa da garoa a bola também e algumas tentativas do goleiro segurar podem acabar se dissolvendo aí trazendo mais perigo o torcedor do Vasco faz uma linda festa no Maracanã o Vasco da Gama 1 a 0 vencendo o Botafogo foi no primeiro minuto dessa etapa complementar com a camisa 8 Chiquinho está lá e ele olha César Paz dominando pelo setor esquerdo faz o lançamento em profundidade não deu para o Sérgio o Manoel o torcedor vibrando cantando de baixo de garoa cai muito a temperatura do Maracanã o técnico Gilson Nunes pediu para que todos os reservas fossem empranquecimento aliás na escalação de hoje ele ia perguntar para os jogadores quem estava em condições de jogo ele está avisando mesmo a Copa do Brasil já já e pode até começar a poupar alguns jogadores a Sérgio e o entrosamento do Edmundo com o Guilherme o que lhe pareceu no primeiro tempo pelo menos o Guilherme ele teve uma grande oportunidade de gol em que o juiz o Bandeirinha marcou impedimento e foi a única jogada a rigor que ele havia feito com o Edmundo o Edmundo havia feito com ele é possível que no segundo tempo eles comecem a se entender melhor bom se se mantivesse resultado o Vasco conquista Passar Rio joga contra o Flamengo só que no próximo final de semana os dois times se encontram ainda no cumprimento da tabela do retorno do campeonato carioca vamos acompanhar essa jogada Zé Carlos dominou virou para Sérgio Manuel fica enroscado com o zagueiro caiu Travassos deixa o lance seguir e agora o Zé Carlos foi agarrado a falta está marcado então tem impressão que o jogo do próximo domingo se a gente tivesse resultado mantido enquanto a gente rever o lance o jogo vai se esvaziar o que eles vão ter que fazer é tentar promover diminuindo inclusive o preço do ingresso para o torcedor olha o César o Manoel Paulo César vai para o cruzamento levantou de cabeça Paulo Miranda afasta voltou com Fábio Augusto bateu para o gol Paulo Miranda chega no desvio joga pela linha de fundo ganha um escanteio o filho do Botafogo pela esquerda você está revendo aí o momento em que o Paulo Miranda foi para o corte Botafogo com força total tentando empatar na cobrança do Sérgio Manuel levantou fechado toque de cabeça Odivan é da segunda vez no primeiro tempo foi o Mauro Galvão agora o Odivan como se fosse um centroavante mas que coisa a zaga do Vasco no primeiro gol no primeiro tempo Mauro Galvão quase faz um alto gol e agora o Edivan quase jogou para dentro também olha o escapeio chegando o Fábio Augusto está jogando pelo setor direito passamos o 10 etapa final de partida Manacanã faz com a zero Caio escapa bem já passou pelo Zé Maria faz o lançamento Manoc chega por ali e a bola acaba sobrando para os pés do goleiro Carlos Germano que não tem problema mas vai sair jogando com tranquilidade levanta para o campo de ataque Sérgio Manuel faz o lançamento bola a cada perto do Valdir vai na linha de fundo para o cruzamento jogou para Caio mergulha de cabeça o Alex vem para o corte e desvia pela linha lateral e a SPN Brasil em formação é nosso esporte Brahma Shope o sabor número 1 e tome pressão do Botafogo e tome pressão do Botafogo também no Cesar Prats Chiquinho vinha voltando já aproveitou para fazer a cobertura tiro de meta para o Vasco Assato complementando então próximo domingo vão se encontrar Vasco e Flamengo no Maracanã um jogo que pode servir apenas para cumprimento de tabela houve um momento houve um campeonato aqui no Rio em 81 em que havia o Flamengo e Vasco marcado para a última rodada para o terceiro turno e esse jogo não ia avaliar absolutamente nada os dirigentes tiveram um bom senso de cancelar esse jogo e iniciar imediatamente a decisão do campeonato recolheu Caio come o mão livre vai marcar o gol de empate atenção a bola passa a esquerda do Germano o Zé Carlos fechou para o gol na cara do Germano o Valdir cruzou o Zé Carlos fechou acabou tocando na bola e por isso o tiro de meta marcado pelo Travato vocês vejam aí como o Valdir acaba servindo o Germano tenta fazer interceptação a bola toca no corpo ali do atacante do Botafogo e sai pela linha de ponta agora o Caio ficou discutindo com o Valdir o Caio está pedindo até agora para ele você tinha que ter batido no gol aí ele falou mas eu deixei o Zé Carlos na cara do gol aí o Caio retrocou não você tinha que bater no gol e o Botafogo sabe que acabar com essa festa logo é curioso o Botafogo parece não ter sentido o gol porque o time continuou jogando não maravilhosamente mas jogando bem e já chegou a ter duas oportunidades para empatar a partida depois que o Vasco fez um a zero um chute de retardo para dar esse lance que vocês viram agora de maneira que o jogo permanece com um resultado inteiramente indefinido 13 minutos segundo o tempo de partida Maracanã Vasco um a zero você vai revendo aí o momento da falta o Travassos marcou a falta da foi batida na disputa do Fábio Augusto com o Chiquinho a falta do camisa oito do Botafogo em cima do oito do Vasco tomando posição Paulo Miranda para a cobrança demora-se demais quanto que você vai revendo o momento da falta bola aberta com o Chiquinho Paulo Miranda Sérgio Manuel na marcação escapa bem o camisa 5 do Vasco Nasa limpando soltando pela esquerda com o Felipe vem trazendo o Felipe chama para abrigo Paulo César encara a marcação do zagueiro vai junto a linha de fundo mas ganha a saída de bola acaba ganhando a saída o escanteio a garoa aperta no Maracanã está lá no interior da pequena área o Guilherme é o momento da cobrança do Vasco toque curtinho Felipe rolando no meio para Edmundo ajeita a jogada Edmundo Chiquinho tocou no meio o divã de cabeça a bola acaba saindo a direita do Wagner tiro de meta para o Botafogo como o jogo é do Edmundo mais alguns dados sobre ele nas três passagens pelo Vasco 92, 96, 97 realizou 131 jogos marcou 70 gols os principais acontecimentos do dia estão no 30 minutos diariamente fechando sua noite com muita informação é o super domingo que segue aqui na ESPN Brasil você já acompanhou pelo Campeonato Carioca a goleada do Flamengo em cima do Madureira 5 a 0 acompanhou também Santos e Guarani pelo Campeonato Paulista e agora vai dando o Vasco do Maracanã por enquanto vai ficando uma taça Rio o Maracanã o Maracanã a poucos do torcedor vascaíno representando cerca de 70 75% da arquibancada do Maracanã Jorge Luiz vai jogando pelo meio com o Sérgio Manoel Valdir vai pela linha de fundo do jeito que ele gosta ajeitou a jogada bola acaba passando pelo Sérgio Manoel olha a recuperação do Bota segue a jogada César Prats no cruzamento o tiro vem de trás Paulo César parte para o gol ela passa a direita do Germano com o desvio ouve o desvio o Travassos está marcando o escanteio e veja aí quando essa bola chega ela acaba sendo desviada pelo saqueiro do Vasco aí o Travassos marcando o escanteio para a equipe do Botafogo cobrança curtinha Sérgio Manoel no cruzamento o dia de cabeça subiu ela passou a direita do Germano tiro de meta para o Vasco e olha que o Valdir reclama contra o Travassos pedindo o escanteio beleza aí por outro ângulo daqui a pouquinho teremos alteração tem jogador no aquecimento e que aquecimento pelo frio está fazendo aqui no Rio Edmundo agora para nos pés do Bandoque Júnior completa a jogada Sérgio Manoel dominando o Fábio Augusto vira completamente até o outro lado onde está Paulo César vem trazendo o time do Botafogo recolheu o Valdir tocou para Sérgio Manoel fica procurando alguém para fazer a jogada para fazer a jogada valeu de calcanhar para Sérgio Manoel pé esquerdo na bola por cobertura ela sai tiro de meta para o Vasco o Botafogo no momento está melhor do que o Vasco mas não consegue encontrar o caminho exato das redes parece que está havendo um problema de finalização nessa jogada agora o Sérgio Manoel tinha uma opção muito boa que era o Caio entrando pelo ganho da área e ele preferiu chutar ele chuta muito bem de longe mas dessa vez ele errou o Gilson Nunes está batendo palma para os seus jogadores elogiando o esforço de todo mundo e está pedindo isso mesmo para bater no gol Caio tentando evitar sair do toque do Vascaíno arremesso para o Botafogo cobrança do próprio Caio e é Carlos camisa 7 do Fogal vem trazendo bom toque para Valdir pé direito na bola e zolou despachou pela linha de fundo tiro de meta para o Vasco o Valdir que aqui entre nós está devendo uma boa apresentação para o torcedor botafoguense ele que teve algumas oportunidades mas não conseguiu concluir bem a jogada e é provável que o Valdir esteja travando hoje um duelo vamos chamar de duelo mudo com o Edmundo porque eles começaram praticamente juntos com o Júnior do Vasco subiram no mesmo ano em 92 como o Bianconi já adiantou e o Edmundo o Valdir provavelmente está querendo mostrar o Edmundo que talvez seja mais útil talvez seja um duelo mútuo como chamasse volta já cobrada ajetou a jogada tiro longo do Alex Oliveira a bola passa esquerda do Wagner tiro de meta para o Botafogo se rever o momento da puxou de cruzado o Wagner faz apenas o golpe de vista a bola passa a jogada do Alex Oliveira Paulo Miranda Guilherme sobe junto com o Júnior a marcada o Travassos agora acho que inventeu marcou a conta do Guilherme no Júnior pesa Pratos Abelgusto e Sérgio Manoel Jogando o Botafogo Recolhe bem a jogada Zé Carlos Tentou na ponta Valdir põe o pé na bola Zé Maria escapa pela direita Atenção, tentou a jogada Ali pelo meio, vem pro quarto zagueiro E tome contra-ataque do Vasco Guilherme Pax pelo meio Edmundo se manda Vai embora Tropeçou na bola, caiu, pede falta Mas o Travassos não entra na dele e não marca O Edmundo está insistindo Desde o primeiro tempo em fazer Jogadas individuais Talvez ele esteja querendo mostrar Em função de estar estreando Ou de estar reestreando, ele está querendo Mostrar um pouco mais de serviço Ele está insistindo muito nas jogadas individuais Passamos os 20 minutos Etapa final de partida Maracanã, Vasco 1, Botafogo 0 Zé Maria Caprichou na jogada com Edmundo Fica pressionado ali pelo Jorge Luiz Travassos parou Marcou falta Rapidamente cobrada Bola lançada pro Guilherme Edmundo vem se aproximando Guilherme vai prendendo Zé Maria Chama algum de seus companheiros Ninguém se apresenta Soque pelo meio Toma acompanha a jogada de Calcanhar Edmundo Tentou servir a Guilherme Ele não entendeu A bola acaba sobrando no meio do caminho Olha o lançamento pro Caio Vem contra-ataque do Botafogo Aldir Outra vez Caio Acabou cortando Paulo Miralda Jogando pela linha lateral E ESPN Brasil Informação é o nosso esporte Fundos de investimento Banco Real Quem pensa, investe Próxima domingo Vasco e Flamengo Jogando no Maracanã É a última partida Do retorno do Campeonato Carioca E depois os times voltam A enfrentar Dias 12 e 19 de junho A decisão do Campeonato Carioca Cesar Prats O Caio deixou passar Ela vai pela linha de ponto O Caio esperava que o Valdir Viesse seguindo ali pela direita Mas o Valdir Repare Ele tá parado na entrada da grande área O Caio deixa a bola passar O Valdir fica parado O Cesar Prats tá aí O Caio abre as pernas Mas o Valdir de novo não acompanha a jogada Levando o Gilson Nunes A desespero ali no banco Levantando o Germano Tá marcada a falta em cima do centro O Manuel Cesar Prats Está veneno com os pés ali do Chiquinho Vira completamente até o jogador Bandoc Paulo Cesar Caio vem buscar o jogo no campo defensivo do Botafogo O Clássico do Maracanã que marca a volta de Edmundo E aí a falta tá marcada pelo Travassos E vai se recompondo o Paulo Cesar Repare no momento que ele domina O Alex Oliveira vem por trás E acabou fazendo a falta Cesar Prats Cedinho Manoel Dominou Júnior Fica na marcação Paulo Miranda Inverte completamente a jogada Paulo Cesar vai pro cruzamento Dominou Zé Carlos Ajeitou a jogada A bola toca no zagueiro do Vasco Voltou pra ele Zé Carlos dominou Limpou Barbarizou Vai marcar Tá no placar Gol Do Botafogo Zé Carlos Cabinho pra sete Faz um golaço no Maracanã Tudo igual 1x1 Botafogo e Vasco Um gol que não interessa pro time do Vasco Que leva a decisão da Taça Rio pro último jogo Veja aí o Zé Carlos domina Bate cruzado Indefensável pro Carlos Germano De novo por outro ângulo O que ele fez Você vê outra vez De costas pro gol Caio dá um toquinho Zé Carlos pé direito na bola Tira da jogada o goleiro Vasco aí Nossa Agora tudo igual aqui do Maracanã Agora você veja o que é o futebol né O Edmundo insistia em fazer isso pelo lado do Vasco O Zé Carlos fez pelo lado do Botafogo e deu certo Quando o Edmundo tentou não deu E é um gol que pode dar uma injeção de ânimo no time do Vasco Que tava meio adormecido E agora tem que partir pra cima né O Vasco parece que fez o gol e parece que descansou Deixou de atacar, perdeu um pouco o interesse pela partida Aliás isso tem ocorrido em vários jogos do Vasco nesse campeonato E hoje o adversário foi um pouquinho mais forte e tá jogando bem, acabou empatando a partida Você vai vendo no detalhe a câmera que fica fixada no camisa 7 do Botafogo A gente recupera a imagem e mostra pra você Ele vai fazendo sinal de silêncio né Pra torcida do Vasco Saiu camisa 7, Zé Carlos Ele que vem sendo uma figura de destaque no ataque do Botafogo Já que o Valdir não tá se aproveitando das oportunidades criadas Mas o Zé Carlos pelo menos mandou pro gol e matou Agora a falta foi dobrada pelo Zé Maria Bola na boca do gol Atenção O Divan bateu Vem pro corte o zagueiro do Botafogo Boa jogada do ataque O Edivan tava lá Felipe Vai pro cruzamento Joga na área tentativa com Alex de cabeça Acende a praça de via Completou o Júnior Botafogo Fica agora atuado, encolhido O Vasco bota pressão Chiquinho Zé Maria e Chiquinho Colou pelo meio, prende o mundo A marcação do Júnior chega bem Completou o Divan Toca de graça pro Caio Livra jogar na fita do solo E o Travassos marca falta Só pra registrar, Carlos Fernando Esse foi o nono gol do Zé Carlos do Campeonato Carioca E com certeza teve o torcedor do Flamengo que vibrou com esse gol Enquanto que se revê o momento aí O Portela coloca vários jogadores no aquecimento E já já pelo menos duas alterações devem acontecer no time do Vasco, hein? É, o... O C. Portela tem Do lado dele o que o Gilson Nunes não tem, né? Dois jogadores excelentes como o Wagner e o Donizete que vão entrar agora O Gilson Nunes não tem a opção de ter um Wagner e um Donizete no banco Daqui a pouquinho alterações, alteração em dose dupla Caio dominou Ajeita a jogada Passou pelo Paulo Miranda, rolou no meio E o Travassos acaba marcando a falta, favorecendo o Vasco Daqui a pouquinho então o Donizete E o Wagner É, o Wagner já está assinando a súmula O Donizete e o Alcir Portela Ela chamou ele para esperar mais um pouquinho Operação em dose dupla no time do Vasco da Gama já já Vai queimando, portando as três substituições do time do Vasco Nesse trabalho que o Alcir Portela está fazendo de forma interina Aguardando a volta do Antônio Lopes que vai se recuperando da cirurgia cardíaca A primeira alteração é a saída do Chiquinho com a número oito Entra Wagner com a dezesseis Donizete voltou ali para o túnel ali Para o banco de reservas, vai esperar mais um pouquinho Assaf, como é que funciona esse trabalho coordenado do Lopes e do Alcir Portela? Que a gente sabe que no futebol brasileiro O auxiliar técnico às vezes acaba sendo uma figura decorativa Ao contrário do futebol europeu Mas o Vasco foge um pouco a essa regra, né? É, foge um pouco a essa regra Eu acho o seguinte, eu acho que é preciso antes de mais nada Que haja muita afinidade entre o técnico e o auxiliar técnico Que é o que ocorre no Vasco, Antônio Lopes e Alcir Portela Se o técnico não tiver afinidade com o seu auxiliar técnico e vice-versa A dupla acaba não funcionando, né? Ajeitou o Júnior Aí o Paulo César Quer dizer então que o Donizete refugou, Bianconi? É, o técnico Alcir Portela, ele já estava pronto para afinar ali a súmula O Alcir chamou ele e falou, espera mais um pouquinho aqui, vamos ver César Prats Vamos acompanhar o time do Bota O Alcir Portela, você considera o Donizete um azarado no futebol ou não? Os principais jogadores na pontista daquele time Fabio Augusto Gira bem até o outro lado, onde está Paulo César Valdir Perde um pouco o tempo, o Valdir está mal no jogo, hein? Faz o passe e dá de graça Vamos acompanhar a descida do Wagner Escapa bem pela meia direita, vem trazendo, não há marcação São três no ataque contra cinco da defesa O Wagner fica sozinho, Edmundo lá pelo meio, na entrada da área O jogador Guilherme A bola não está chegando nos pés do Edmundo Agora sim recolheu o animal O Valdir não chega para lá, leva melhor Vem trazendo o Botafogo São três no ataque contra dois da defesa Valdir, rolou, para Zé Carlos Sérgio Manuel acompanha, Zé Carlos bateu por um gol O Germano atento foi para defender Um ataque fulminante do Botafogo E eu estou sentindo que apesar do Botafogo disputar duas competições paralelas O Carioca e a Copa do Brasil O time está melhor preparado fisicamente do que o Vasco Que não tem muito fôlego para voltar na velocidade O Edmundo está sentindo, claro Mas os outros jogadores ou estão com uma preguiça danada Ou não tem fôlego para voltarem rapidamente aí, Assaf No começo da transmissão eu cheguei a comentar que a gente ficava na dúvida Vamos ver agora, dominou Felipe Espera a desmarcação de um dos seus companheiros Faz sinais Não vem acompanhar No começo da transmissão eu cheguei a comentar Que a gente não sabia se ia ver o Botafogo da Copa do Brasil Ou se ia ver o Botafogo do Campeonato Carioca Pela presença pequena da torcida do Botafogo Eu achei que a gente poderia ver aqui o Botafogo do Campeonato Carioca O Botafogo que perde para todos os times pequenos Enfim, o que nós estamos vendo hoje é o Botafogo da Copa do Brasil O time jogando muito bem e talvez até surpreendendo o Vasco E talvez não esperasse que o Botafogo viesse com tanta vontade de vencer a partida Passamos os 31, Edmundo Tocou para Wagner Pantera no aquecimento de novo Bola pelo meio Jogou para Edmundo, vai marcar Ah, defesaça do Wagner Uma ponte extraordinária do goleiro Wagner Vai para defender a cabeçada do Edmundo Que jogada linda E que defesa sensacional Puro reflexo do goleiro Botafoguense E ESPN Brasil, informação é o nosso esporte Brahma Shope, o sabor número 1 Ok, Bianconi, agora parece que tudo ok para a entrada do Donizete, né? Exato, a entrada do Donizete E vai sair com a camisa número 7 Na equipe do Vasco da Gama O Alex Oliveira Portanto, o Donizete entra com a 17 Agora uma falta marcada ali Só para a gente registrar A entrada ridícula do Nasa em cima do Valdir Ele esqueceu a bola fora da jogada E foi com o cotovelo no rosto do Valdir 1x1 no Maracanã A falta já cobrada vem para o corte O zagueiro do Vasco Donizete vem para a camisa E olha que a torcida do Vasco acabou vaiando Não sei se vaiou o Alex Oliveira Ou se vaiou a decisão do Alcírio Portela De fazer essa alteração Edmundo Partiu para cima do Bandoc Recuperação do Júnior Vem-se embora no campo de defesa do Botafogo Faz o lançamento pela esquerda para Sérgio Manuel Recolhe Sérgio Manuel Dominou o Valdir Caio se desmarca Faz o corta-luz Valdir para bom Defendeu o Germano Em dois tempos Catar firme o goleiro do Vasco Agora sim aparece bem o Valdir O Germano estava um pouquinho adiantado Mas em dois tempos conseguiu defender Passar 33 minutos Primeiro tempo Um a um E o placar Completamente indefinido aqui do Maracanã Completamente indefinido Eu acredito que a entrada desse jogador Vagner Possa dar mais mobilidade ao time do Vasco Porque ele é um excelente jogador O problema é que ele não pode jogar Porque tem muitos bons jogadores no time do Vasco Então alguns deles tem que ficar na reserva Vamos acompanhar o Zé Carlos Domina Ajeitou a jogada Rolou Na ponta Para cá E o pé direito Ela passa Por cima do gol do Germano Jogadores do Botafogo Que vão batendo de todos os cantos do gramado Da onde vem eles chutam É um tiroteio danado E o tiro de meta para o Carlos Germano Super Domingo da ESPN Brasil Você já acompanhou a goleada do Flamengo Em cima do Maduleira 5 a 0 Campeonato Paulista Santos e Guarani E agora O clássico que pode decidir A Taça Rio Caso o Vasco vence Por enquanto vai dando impacto E a decisão vai ficando adiada Para a última partida Olha o lançamento Cesar Prats Acabou cortando O Bandoc passou pela bola O árbitro marca a falta E falta duríssimo Em cima do Guilherme Cartão amarelo Para o jogador do Botafogo O Bandoc pega pesado Veja lá Entra duro o Bandoc O Camisa 9 Guilherme Cartão amarelo Na falta de outra alternativa Ele fez a falta Mas é uma falta Para quebrar tornozelo Do adversário Segundo o cartão amarelo Para o Botafogo Agora para o Bandoc Camisa 3 O Travassos O Travassos aqui entre nós Ele poupou o cartão vermelho Porque se ele quisesse Ele marcava Veja aí O Edmundo passa pela bola O Guilherme fica liso Quando domina Já é caçado ali por baixo É um bom momento Para o segundo gol do Vasco O principal cobrador de falta É o Vasco O Juninho não está em campo Mas o Zé Maria está Ele já fez 3 gols de falta nesse campeonato Debaixo de uma chuva fina Gramat escorregadil Bola aí Vem Edmundo tomando posição Zé Maria sai ali Da cobrança da falta Tudo indica que Edmundo Vai bater 5 homens na formação Da barreira Momento de expectativa Do Maracanã Travassos já autorizou 36 minutos Segundo tempo Partiu Edmundo Vai marcar Defendeu Bola aberta Wagner vai nela Ele que vai se constituindo Um dos destaques da partida Que defesa do goleiro Wagner A bola que passou no meio da barreira É um goleiraço Esse Wagner do Botafogo não Uma bola difícil de segurar Porque o campo está molhado Novo cruzamento E a barreira encobri a visão dele Tem bola na área de novo Tocou no zagueiro Bola rolada pelo meio Detonou o Felipe A bola passa à direita Por que o Wagner nunca é lembrado Para a seleção nenhuma O Wagner é titular do Botafogo Há 6 anos Eu acho que 6 anos E vez por outra Ele comete algumas falhas Que eu acho que acabam Afastando dele da seleção Como foi no jogo contra o Palmeiras Na sexta-feira em São Paulo Talvez seja por isso Escanteio cobrado Está na mão do goleiro Wagner Luxemburgo inclusive em off Me pedia para não tocar no assunto Das duas convocações Que serão feitas nessa segunda-feira Do Tafarel E também do Flávio Conceição Jogadores que vão substituir Desses convocados Caio Mas a minha ideia realmente Era explorar com relação A esses dois goleiros Que estão atuando aqui no Maracanã Olha o cruzamento Embola na área Passa por todo mundo O Valdir vai evitar Saída ali pela linha lateral Dominou o Valdir Toque curto no meio Tentou para Caio Apareceu o Divan Caio se enrosca Com camisa 3 do Vasco Está jogando o Wagner Até porque o Luxemburgo Não quer convocar jogador Que desfalque os times Que estão disputando Ou campeonato estadual Ou Copa do Brasil Ou Libertadores Então por esse motivo Ele busca outras alternativas Outras soluções Que não as domésticas Bonizete Acabou cortando o Júnior Recuperação de Edmundo Cresce o jogo do Maracanã 38 segundo tempo O Vasco vai entrando Nos momentos decisivos Na tentativa de Vencer o Botafogo E conquistado por antecipação A Taça Rio Edmundo Quer fazer o dele Carimbou o zagueiro Donizete Limpou o lance Ajeitou Balote por baixo Quem tentou ali Foi o Wagner Camisa 16 Wagner Que foi se aproximando Foi trazendo Cortou o Divan Bola pelo meio Com Zé Maria Escapa bem Fica na sobra Ali na marcação O Júnior O Travassos Marca falta Continua chovendo No Rio Felipe Olha onde é que está O Felipe Edmundo Recolhe o Camisa 10 Do Vasco Ajeitou Para direito Na bola Wagner se atrapalhou Estava dizendo Que o gramado Está molhado A bola está escorregadia Veja lá Um chute Despretencioso Do Edmundo E o Wagner Quase se atrapalha Sá É um detalhe Curioso Sobre esse negócio De goleiro Que o goleiro falha O goleiro falha O importante É o goleiro falhar E continuar frio em campo Ou seja Ele reagir bem A falha E por isso que o Tafarel Foi goleiro da intervenção Durante tantos anos Porque como todo goleiro Ele também falhava O Gilmar Foi bicampeão do mundo Também falhava Todo goleiro falha Mas mantém A frieza Olha o Caio No contra-ataque Boa bola para Zé Carlos Domingo Está impedido Está impedido O Bandeirinha Marcando posição irregular O Travassos vai tirar Cartão para o Zé Carlos Travassos vai tirar Cartão amarelo Amarelo para o Zé Carlos Exatamente O terceiro cartão amarelo Para a equipe do Botafogo Continuou a jogada Fez uma bela finta Mas o Germano nem foi nada Olha No momento do lançamento Ele já estava adiantado Essa câmera implacável Pega no detalhe Ele estava dois passos A frente do Zagueiro No momento do lançamento O Cacá tem uma história interessante Eu não participo De uma mesa redonda Há uns três ou quatro meses atrás Na qual estava o Jorge Travassos Que é o juiz do jogo de hoje Ele se queixava Que a Eletrônica derrubou O juiz de futebol A Eletrônica se transformou No grande inimigo Do juiz de futebol Porque o juiz de futebol Ele tem fração de segundos Às vezes para raciocinar Em cima de uma determinada jogada Olha o Valdir aí Sendo derrubado pelo Alex Vai ter que deixar o campo de marca Enquanto nós sentados aqui Nas cabis de transmissão Temos a televisão aqui Mostrando os lances Sob todos os ângulos Para que a gente possa analisar Ele só tem uma fração de segundos E justamente era o Jorge Travassos Que estava se queixando disso Mas acho que No copo do geral Ele está bem Ele falhou no primeiro tempo Porque a gente teve aquela jogada É uma jogada Em que o Bandeirinha Marcou o impedimento do Guilherme Aos 37 minutos do primeiro tempo No lance que o Guilherme Não estava impedindo É verdade Foi a única falha dele Do jogo até agora Donizete Trabalhou com o Zé Maria Escapa bem pela direita Evita bem a marcação Do Fábio Augusto Levantou para a área Bola passa por todo mundo Sai pela linha de fundo E ESPN Brasil Informação é o nosso esporte Fundos de investimento Banco Real Quem pensa Investe Roberto Assaf 41 minutos Etapa complementar Faltam 4 para o Vasco Tentar garantir a Taça Rio Ainda nessa partida O placar está inteiramente Indefinido É um jogo indefinido Completamente Qualquer um dos dois times Pode fazer um gol É muito difícil De você fazer prognóstico Um momento desse Vamos acompanhar O Vasco com o Felipe Ajeitou a jogada Colocou no meio Para Edimundo Está na mão do Wagner Estou dizendo que a bola Está molhada Encharcada Pode complicar A vida do goleiro Olha lá O placar de 1 a 1 O Assaf Destacava o trabalho Do Botafogo Na Copa do Brasil O Vasco está na mesma situação Do Corinthians As duas equipes Saíram da Libertadores Saíram da Copa do Brasil Restou as duas equipes Os campeonatos estaduais Pro Vasco O Carioca Pro Corinthians O Paulista Bom Assaf Olha na classificação O Vasco tem 19 O Flamengo Com a vitória Subiu pra 18 Madureira tem 12 Como é que ficamos Aí na última rodada O Vasco com o empate Vai a 20 Uma vitória do Flamengo O Flamengo Passa o Vasco E se não vencer Ela foi lançada No interior da área Valdir fica procurando Ali O Divão Vem pro corte Então O Flamengo Pode conseguir garantir O título Do estadual Na próxima partida Também né Só ver empate aqui É um jogo Que teoricamente Não valeria nada Com a vitória do Vasco Pode colocar o Maracanã Lotado pra Flamengo E Vasco Uma decisão sensacional Na última partida Do retorno Olha o cruzamento Aí pro corte ali O zagueiro do Botafogo Afasta Sérgio Manuel Tá aqui atrás Sai jogando Com o César Pratos Dominou o Divão O torcedor gosta Donizete Parte com a bola Dominada Pro campo de ataque Felipe Tá pela meia direita Limpou a jogada Briga com o César Pratos Zé Maria Top curtinho no meio Estica a perna Wagner Não alcança O Travassos Marca a falta 43 e 30 O César Pratos O César Pratos O César Pratos Se permanecer Se permanecer esse resultado Partida termina 1x1 Botafogo O Vasco e Vasco No próximo jogo Se o Flamengo vencer E campeão do estadual do Rio Por ter vencido também A Taça Guanabara Se o Vasco empatar O Vasco ganha a Taça Rio E leva a decisão Do Campeonato Carioca Para os dias 12 e 19 de junho Contra o Flamengo Você vê o momento da falta Em cima do Valdir O Travassos marca a falta A falta da foi cobrada Sérgio Manuel e César Pratos Domina o Camisa Meia Luz e do Botafogo Outra vez Sérgio Manuel E para o Botafogo Um treinamento de luxo Esse aqui Já que o time se prepara Para pegar o Palmeiras Na segunda partida Semifinal da Copa do Brasil Aqui no Maracanã Jogo que ainda não tem data Marcada pela CBS Representante da Federação Carioca Mostra a plaquinha de 2 minutos Já cresce nos além Do tempo regulamentado Vamos acompanhar o Caio Nasda ganha Parada pelo Botafogo E balança pelo setor esquerdo Sai jogando o Vasco Vem-se embora da bola Dominada com o Wagner Ajeitou Bolance Limpou a jogada Edmundo Vem trazendo para cima dele o Baldoque Ajeitou Bolance Vai marcar Wagner vai nela De Wagner para Wagner Wagner o Camisa 16 do Vasco Em cima do goleiro do Botafogo Que faz outra grande defesa Uma figura extraordinária O goleiro Wagner Salva-se o Botafogo Tomando posição Para Cobrança O Camisa 2 A Maria Instantes finais Do Maracanã Vamos para 46 Levantamento aberto Odivan de cabeça Bola passa Tiro de meta Para o Botafogo E veja aí o momento Da cabeçada Do Odivan Lavasso que é jogo Mais uma grande defesa Do Wagner Levantando Wagner Pois é Pois é Quando todo mundo Imaginava uma volta Triunfal Do Edmundo Quem está se destacando É o goleiro do Botafogo Exatamente Para Cobrança o Divan Colocando para Felipe Tem pressa o time do Vasco Vasco Quer encerrar logo Essa história E decidir a Taça Rio Instantes finais De partida do Maracanã Lançamento para o Guilherme Está na mão do Vasco Bandeirinha Deixou correr solto O lance Não marcou nada não E agora Apita o árbitro Final de partida Do Maracanã Um resultado Que acaba frustrando A galera do Vasco Que veio ver o time Ser campeão Na Taça Rio Por antecipação E agora o Vasco Fica no aguardo Do Flamengo Se o Flamengo vencer Ganha o campeonato carioca Vasco precisa de um empate Para levar então A decisão Para dois jogos Dias 12 e 19 A decisão do estadual Do Rio de Janeiro No gramado do Maracanã Reportagem da ESPN Brasil Com Marcelo Bianconi Edmundo Como é que você viu Esse primeiro jogo seu A sua análise Nessa partida Foi boa Foi boa Acho que Falta um pouco De entrosamento Mas foi bom Legal Palavras do Edmundo Mais uma vez Muito sintético Aí né Fala muito pouco Vou falar com Donizete Que foi adiado A partida final Né Donizete Foi legal né Eu acho que O time deixou escapar Uma oportunidade Mas o futebol é isso aí Eu acho que a gente Tem que seguir lutando Trabalhando E a gente vai conseguir Chegar Acho que a gente vai Agora com o Flamengo Com resultado De 0 a 0 é nosso Empate é nosso E trabalhar Acho que Caímos hoje aqui Não deu pra ganhar Mas é isso aí Acho que tem que Levantar a cabeça E trabalhar Palavras do Donizete Agora A estrela do jogo Hoje foi a estrela Do Edmundo Agora tá o Wagner Aqui Wagner Você teve Numas 6 bolas Mano a mano Com o Edmundo E levou melhor em todas Uma grande partida E adiou o sonho do Vasco Olha eu não entrei Em campo pensando Em adiar sonho De ninguém Mas eu entrei em campo É Por ajudar os meus companheiros A vencer o jogo Infelizmente não foi possível E de mais a mais Independente de qualquer situação Que o Botafogo se encontra Quem veste essa camisa Tem que honrar E é isso que eu procuro fazer Independente de qualquer situação Tá legal Kaká Wagner Grande goleiro da noite De hoje Ok Participação do Marcelo Bianconi Quero agradecer demais Roberto Assaf Jornalista do Jornal do Brasil Que participou conosco Dessa transmissão A decisão então Fica adiada Pro último jogo Do retorno do campeonato carioca Obrigado viu Assaf É Num jogo de resultado Absolutamente justo Esse aqui Entre o Vasco e o Botafogo Legal Obrigado pela participação Do jornalista Roberto Assaf Decisão então Adiada